Ser empresário no Brasil é quase um ato de heroísmo, em alguma medida, né? A gente sabe que o ambiente doméstico, o ambiente local é muito hostil a quem quer efetivamente empreender. Tem vários motivos que conspiram para isso, uma burocracia elevada, um juro elevado, etc e tal. Isso daí não é segredo para ninguém. Todo mundo que já tentou fazer desde uma barraca de pipoca, até uma empresa de tecnologia sabe e enfrenta os mesmos problemas. Mas o problema, acho que de fundo, o importante é o seguinte, tradicionalmente a gente teve no Brasil, sempre teve no Brasil, uma taxa de juros muito elevada. Por exemplo, em 2005 a taxa de juros real, Selic menos IPCA, era 12%. Hoje é 2, alguma coisa, quase 2,5% a taxa de juros. O que eu quero dizer com isso é o que quando você tem uma taxa de juros real de 12%, livre de risco, isso implica dizer que qualquer atividade que você fizer, de uma barraca de pipoca a uma empresa de tecnologia, tem que render pelo menos 12% em termos reais. O juro era muito alto e isso implica dizer essa taxa de rentabilidade. Agora que a taxa de juros real é de 2%, implica dizer que ganhar dinheiro no Brasil ficou mais difícil. Você vai ter que ser mais eficiente. No fundo, o que a gente está vendo hoje no Brasil, além dos problemas que a gente já tinha, é que a taxa de juros muito baixa implica necessariamente que a rentabilidade dos outros negócios, por competição, custo de oportunidade, vai se tornar mais difícil. Então, existem problemas da burocracia, existem problemas de uma série de questões, mas existe um problema fundamental que é a taxa de juros. E no caso do Brasil é um pouco mais dramático. Pense a taxa de juros como um rio. Na hora que esse nível de rio foi descendo, ou seja, a taxa de juros veio descendo, começou a aparecer sofá velho, carcaça de carro, enfim, um monte de lixo que estava embaixo do nível da água. Por quê? Porque você tem uma taxa de juros elevada, aceita qualquer desaforo. Agora que ela desceu, você vai ter que ser mais eficiente. E por isso mesmo, a gente tem que ter uma agenda da produtividade e também melhorar as instituições mais para facilitar a minha vida e a tua vida, porque ganhar dinheiro vai ser mais difícil. Mas isso é bom, porque quanto mais difícil, mais produtivo a gente tenta ser e a economia cresce mais.